Olha só o assunto que a gente vai trazer agora. Há mais ou menos um mês com exclusividade, nós trouxemos a denúncia de ônibus do transporte escolar que estavam parados em um galpão da prefeitura. Vocês lembram dessa história? Os ônibus foram comprados lá atrás, oito anos atrás. Só que só agora, vereadores descobriram que eles estavam assim, dentro de barracões da prefeitura, parados. Então, os vereadores fizeram um pedido de informação para a prefeitura. Esse pedido foi aberto na Câmara para saber por que esses veículos não estavam sendo utilizados, por que eles estavam largados desse jeito, por que ao invés de usar esses ônibus, sabe o que a prefeitura faz? A prefeitura paga uma empresa terceirizada para rodar. É isso, 18-18. E aí tem um detalhe, vem para mim. Vem para mim aqui. Passa um mês do pedido de informação, certo? E aí, prefeitura, por que esses ônibus estão aí? Por que vocês gastaram esse valor enorme, os ônibus estão parados, apodrecendo dentro de um galpão, e vocês estão pagando outra empresa para fazer o serviço e pagando o caro por isso? Sabe o que a prefeitura respondeu? Sabe o que a prefeitura respondeu? Deixa eu chamar o Pedro Marconi, que está ao vivo junto comigo. Pedro, parece que a mesma resposta é de um mês atrás. Parece que não mudou muita coisa. Conta para a gente. É por aí, Buganzo. Vou até aqui ler exatamente o que a prefeitura respondeu para a Câmara de Vereadores. Segundo o município, para executar o transporte, então com esses cinco ônibus, seriam necessárias rotas muito extensas, considerando que cada criança fica em uma localidade trazendo, na visão da prefeitura, atrasos e também cansaço, além da indisponibilidade de motorista para a categoria. Ou seja, a prefeitura justifica por que esses ônibus estão parados, e aí eles passam para uma terceirizada, fazer o serviço do transporte escolar, o transporte rural. Mas, nesse mesmo texto, encaminhado para a Câmara, o município fala que esses ônibus terão destinação. Segundo o município, esses veículos serão utilizados em projetos da Secretaria Municipal de Educação, mas, para isso, motoristas terão que ser contratados. Segundo o município, a pasta já deu ok para a contratação desses motoristas, por meio da Secretaria de Recursos Humanos, mas ainda não tem uma data para que esses motoristas, enfim, sejam contratados, e, como a prefeitura disse, esses ônibus realmente sejam colocados na rua, não fiquem parados. Lembrando que eles foram comprados há cerca de oito anos, com dinheiro do governo federal, e cada um deles custou, em média, 150 mil reais. Ou seja, todo esse dinheiro há oito anos está parado no antigo barracão do IBC, que fica lá na Zona Leste de Londrina. A prefeitura diz que eles terão destinação, mas quando? Isso a gente não tem prazo ainda, Buganza. Eu acho engraçado, Pedro, é 18h20. A prefeitura demora um mês para responder, depois de oito anos que esses ônibus estão parados. A prefeitura gasta por dia, só para você ter uma noção, cada busão desse aqui, ó, para rodar, para fazer o serviço com essas crianças, a prefeitura paga por dia 400 reais. Essa é a diária, 400 reais. Sendo que a prefeitura tem esses ônibus. Aí os vereadores descobrem esses ônibus. A prefeitura fala, meu Deus, o que eu vou responder agora? Quero um mês para responder. Espera um mês para responder. E depois de um mês, responde que, ah, não, nós temos projetos para esses ônibus. Nós vamos contratar, sim, motoristas também. E qual é o prazo? A gente não sabe ainda. Ou seja, era melhor não ter respondido. Era melhor não ter respondido. Porque depois de um mês, depois de um mês, para dar uma resposta sem prazo, sendo que os ônibus estão lá há oito anos, isso é assim, ó, é carimbar má gestão. É carimbar falta de planejamento. Como é? É, 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 parece que é isso mesmo. Parece assim, ah, não, vamos esperar passar esse ano, né? É o ano que vem a gente resolve isso aí. Pelo amor de Deus, tem eleição, né? Tem Copa do Mundo agora, né? Tem eleição, depois vem já, é, é, eleição, depois um mês, Copa do Mundo, depois Natal. Acabou o ano, né? Deixa, vamos pagando aí, o dinheiro não é nosso mesmo. E aí